Sejam bem-vindos a mais um vídeo de doideiras, onde eu vou fazer aqui no Keydrop as maluquices, porque hoje eu tô afim de fazer batalhas. Quem não fez ainda batalhas, tá perdendo, é uma das coisas mais iradas do Keydrop. E logo depois de tentar fazer um profit nas batalhas, eu vou mostrar o evento novo que tá rolando aqui de passo, inclusive tem caixas grátis. E o Keydrop sempre fazendo os sorteios aqui, semanais, mensais, diários, que vocês podem participar. Com o link da descrição você consegue colar aqui no site. Vou dar uma carregada no sorteio só pra vocês sentirem o que tá rolando aqui no momento. Vários sorteios, você pode participar de graça. Galera, aqui nessa aba de batalhas de caixas, eu gosto muito, porque você abre uma caixa, e se você conseguir o melhor item daquela caixa, você ganha a batalha contra as outras pessoas que você tá batalhando. Então isso que é muito legal, você rouba as skins, digamos assim, da outra pessoa. Eu vou criar uma batalha já e vamos ver como é que tá a nossa sorte. Eu gosto dessa caixa Serpent e dessa caixa Cobra, as duas são legais, eu vou colocar uma cobra no finalzinho. E dá pra jogar um x1, ou então um x1 x1, ou quatro jogadores. Quanto mais gente, mais riscado, né? Eu vou começar uma batalha, eu contra dois jogadores, vamos ver se eu consigo ganhar. Aí já seria muito bom. E não tô afim de esperar não, então eu vou colocar algum bot aqui. Beleza, tá na tela. Agora a sorte tem que prevalecer. Nessas três caixas Serpent eu tenho que dropar alguma faca. Começamos mal a casinha, né? Um Revolution foi a pior das três skins, velho. Vai, vai. Vamos, faquinha. Beleza, beleza, tá tranquilo. Agora, mano, duas caixas, ainda dá tempo de dropar uma faquinha. Ah, não, velho. Só se dropar uma faca na caixa Cobra pra eu levar isso daqui pra casa, mano. Bora, 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 bora. Nossa, eu vi Glock Fade e fiquei em choque. Perdi. Começamos mal. Eu vou pegar uma caixa mais top aqui. Eu vou colocar, acho que três cobras. E na última eu tava afim de colocar uma caixa mais top. Vamos uma meduzinha no final. Um x1 contra o bot pra rapelar ele e aumentar as minhas chances, porque um x1 é mais fácil. E vamos lá, primeira caixa, faca. Boa, só que ele pegou uma AWP de 100 dólares. AWP Wildfire vem minimal air super boa. E agora ele pega uma faca. Nossa, me rapelou. Caraca, não acredito, velho. Vai, 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 vai. A Cavulkan contra a Jiggle Print Stream. 500 dólares! Levei, levei. Caraca, a Vulkan tá tão cara assim, meu irmão. Duas Shadow Duggers pra finalizar. Ganhei. Beleza, levei. 1.100 dó... Mano, como que a Vulkan tá custando tudo isso? Eu não fazia ideia que a Vulkan Minimal Air tava 500 dólares. Caraca, velho. Mas pior que faz sentido, realmente. Eu acho que a Vulkan Factory New deve tá 1.000 dólares. Tô bem, né, mano? Tô bem, porque a minha tem 4 adesivos ainda de 60.000 dólares cada, né? Na verdade, a Factory New tá 840 dólares. Será que a gente tenta um upgrade maluco aqui, velho? Eu acho que vale a pena, mas só se eu ganhar a próxima batalha. Meu, tem umas batalhas aqui que a galera criou que eu tô louco pra entrar. Essa daqui, 3 caixas medusa, 1x1. Alguém já entrou. Vamos dar uma espiada na moral? Daí depois eu crio uma batalha parecida, eu acho. Vamos ver se a caixa medusa compensa. Se eu entrasse, eu ia entrar aqui, ó. Só que o cara adicionou o bot que ele tava com pressa. O bot ganhou a primeira. Acho que o bot perdeu a segunda. Vamos ver se a gente iria perder ou ganhar essa batalha. Nossa, a gente iria perder, velho. Que bom que eu não entrei. Eu quero ganhar uma batalha mais louca, onde eu coloco, tipo assim, várias caixas. Pode ser umas 4. Só que eu quero 4 jogadores. Se liga, essa batalha vai ser mais arriscada, mas se eu ganhar, eu levo pra casa todas as 16 skins que vão ser dropadas. Bora. Beleza, uma casinha. Não vou reclamar. Foi a skin mais cara. Tamo ganhando, velho. Vai, segunda. Ah, e aí foi ruim, velho. Mas todo mundo dropou skin ruim, na verdade. Tô em primeira ainda, mano. Ainda tem um mundo. Uh, se fosse faca, velho. Nossa, velho. Essa Shadow Daggers levou. Vamos lá. Uma faquinha aqui pra eu ganhar tudo. Uh, o Podfire é muito boa. Ganhei. Eu acho. Ganhei. Caraca, velho. Que sorte, mano. Bom, eu peguei várias skins. Na verdade, são 16 de uma vez. É isso que é louco da batalha, velho. Vou vender pra grana? Eu tava pensando em fazer um upgrade pra essa KVUFactor News. Só pra ser um desafio, assim, e tal. Mas deixa eu vender antes todo um inventário de skins aqui do Keydrop. E, ó, eu tô com 1.500 dólares mais a Vulcan. Então, 2.000 dólares. Eu já lucrei 900 dólares, mais ou menos. Eu tava com 1.000 e uns quebradinhos. Eu acho até válido arriscar um upgrade dessa Vulcan. Mas eu acho que uma faca, talvez, velho. Antes de qualquer coisa, eu queria dar uma olhadinha nas caixas do evento aqui. E descobrir como que a gente abre as caixas grátis. Aparentemente, conforme você vai abrindo caixas, você vai desbloqueando algumas caixas grátis. De acordo com o seu nível no evento. Vamos abrir aqui 5 vezes essa caixinha, a mais cara do evento. Vamos lá. De 1 em 1 a vez, vai, mano. Ó, tem até Glock Fade. Nice. Alp Fade. Nossa, nice demais. Peguei uma casa imóvel. É Profit. Eu quero pegar pontos aqui, velho. Vouchers. Isso aqui parece ser interessante, ó. Vouchers de 40 dólares, mano. Top, velho. Tem um lado bom de você ganhar o Voucher. Que você pode ganhar, tipo assim, o bônus das caixas, né? Se você continuar abrindo. Ó, Alp Fade Fire. Mano, essa é top. Pena que não tá com float tão, tão bom. Em vez de abrir mais dessa caixa mais cara, eu acho que eu vou abrir um monte dessa caixa mais barata. É vantagem se você pegar um Voucher, porque daí você pode abrir a caixa de novo e, ao mesmo tempo, desbloquear caixas bônus, né? Então, é algo interessante pra se pensar. Ó, peguei 5 skinzinhas e deu quanto? 8 dolinhos, deu azar. Vou abrir mais 5 pra dar uma olhada aqui e vou ver as caixas grátis agora. Ó, um monte de Voucher. Ah, mas o Voucher foi com valor baixo. Ó, galera, tô abrindo a caixinha level 1. Essa daqui é bem provável que eu não vou conseguir nada, né? Porque aqui tem a chance mais baixa mesmo de dar algum índice. Vou abrir a caixinha level 2 aqui só pra ver. Você pode pegar uma shadow dar, mas é uma chance baixa. Mas há um mundo onde você pega ela, né? Caixinha level 3. Vamos ver se nessa vem alguma coisa boa. Só azar. Galera, eu vou fazer mais uma batalha, um x1. Entrou um cara aqui, então eu nem precisei adicionar o bot. E dependendo disso aqui, eu faço ou não faço o upgrade da Cavulcan. Comecei destruindo ele. Faquinha. Mesmo sendo uma navaja, foi ótimo. Uma faca aqui já é o suficiente pra ganhar. E tá dito. Ó, Alpoad Fire com float ruim. Beleza, tudo certo. Bora, mano, bora. Se eu dropar outra faca, acabou pra ele. A casa é iguais. Mesmo float, GG. A não ser que ele dropa uma faca agora. Melhor que a minha navaja, eu venci. Nossa, já veio a Vulcan ainda, mano. Ó, mais um GG de 400 dólares. Não foi tanto lucro, mas deu GG. Então vamos fazer o seguinte. Eu acho que no próximo vídeo, eu vou começar já. Colocando os dois pés na porta, tentando um upgrade de a Cavulcan para uma faca. Então, mano, já ativa a notificação do canal. Os vídeos do que drop são todos malucos. Lucrinho safe de mil dólares hoje, né? 500 dólares aqui da Vulcan, mais 500 dólares que aumentou o meu saldo. Essas batalhas é tipo muita doideira. É 8,80 vezes. As duas certas vezes eu tô errado. Mas elas são divertidas. São as coisas mais divertidas do que drop. Então, se você quiser colar no site, o link tá na descrição. E com o meu cupom LOOGIN, você usa aqui, ó, nessa caixinha. E ganha 10% na hora de depositar. Tamo junto, galera. E me desejem sorte no próximo vídeo. Que eu acho que eu vou tentar algum upgrade assim. Com um pouquinho de grana. 50%, algo do tipo. Pra já começar as coisas na doideira. Deixa o comentário se você prefere que eu foque em upgrades. Ou caixas ou batalhas. Pra eu saber o que vocês gostam mais do que drop. E se vê na próxima. Um abraço. Falou.